É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo, me chama de pai Na igrejinha, me chama de pai Se eu ouro E como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo, me chama de pai Na igrejinha, me chama de pai Se eu ouro E a camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz A camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo, me chama de pai Na igrejinha, me chama de pai E se eu vou lá No sapo, me chama de pai Sabe até pra lá no sapo, me chama de pai Tchau, 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 tchau